Fala aí rapaziada, estamos aí ó, vídeo final do triciclo do Sandro à noite né, esse aqui rapaziada era o triciclo crânio né, o que que acontece, vou contar uma história rápida para vocês tá, que esse triciclo foi vendido, tá, não era a intenção do Sandro, o Sandro sempre quis fazer esse triciclo para ele, mas aonde ele mora lá rapaziada ele mora no Rio de Janeiro né, e cara ficou meio ruim lá, vocês veem a televisão aí, o Rio de Janeiro tá violento, São Paulo tá violento e vários estados assim, algumas capitais tá violento, e onde ele mora é um lugar meio bravo, então ele não tá querendo agora para chegar com esse triciclo lá, não é o momento, então ele resolveu vender o triciclo porque ele não iria andar no triciclo agora entendeu rapaziada, isso aí é coisas pessoais e a gente entende, então o triciclo foi vendido, tá vindo um comprador pra esse triciclo, e eu vou mostrar o triciclo pra vocês finalizado, infelizmente esse não vai ter o vídeo da entrega pra vocês terem uma ideia como o Sandro tá tonto aí com os acontecimentos, que nem vi ver o triciclo e veio sabe, ele ficou tão triste que vai ter que vender o triciclo, que ele não veio ver, e o comprador que tá aí na estrada vindo então rapaziada, vou mostrar pra vocês aí, o triciclo finalizado, né então rapaziada, dei aquele corte no vídeo aí, que tocou o interfone, a gente foi atender o interfone e já voltamos então, vamos lá mostrar o triciclo pra vocês, esse aí é um triciclo riguete, grão luxo, 2016 né, com transmissão e suspensão da Kombi, motor do Crossfox, né, 1.6 flex a roda dianteira a gente trocou aí, botou a roda da Hornet esse triciclo, ele era cinza, né, um cinza e cinza escuro, e também foi mudado o documento dele pra cor fantasia assim, pudemos também mudar o outro triciclo, né, pra preto e laranja, que era a cor que o Sandro queria e rapaziada, vocês tinham que ver esse triciclo pessoalmente é um triciclo que ficou muito, muito bonito, muito bonito é, ele foi feito com gosto do Sandro, né, o Sandro ele quis colocar as lanternas aqui igual os motoros antigos se vocês irem lá no vídeo do Predador, né, que foi o meu primeiro triciclo vocês vão ver também essas lanternas em cima, como também tem essas lanternas do triciclo da esquerda né, dá uma olhada aí, no triciclo Predador e no triciclo da esquerda então rapaziada, foi cortado também os paralamas, né, vocês vão lá no primeiro vídeo também e vão ver que o paralama desse triciclo era um paralama grandão, que ele vinha até aqui então foi cortado também, feito apoio de braço aí, né, que é uma marca minha apesar de sair em todo RGT5 aqui na canela, rapaziada todo RGT5 sai de fábrica com a minha marca, tá isso aqui foi uma criação minha, que eu fiz em 2011 e hoje todo RGT5 sai aí então você que tem um RGT5 é uma canela aí que foi uma criação da Riquel Puxo, rapaziada e eu também, né, de vez em quando utilizo em outros lugares e boto aqui no apoio de braço, como tem no mistério também que eu acho que, na verdade, rapaziada quando senta aqui, deixa eu mostrar pra vocês, porque às vezes pensa assim pô, isso aí com um apoio de braço, pô, vai machucar mas quando senta aqui, entende? a pessoa acaba que não fica, sabe? você não anda assim com o braço apoiado aqui, ó, tá vendo? não dá altura então aqui é só pra dar uma relaxada na mão, ficar com o braço então por ser de metal aqui, tá? não incomoda, rapaziada então também, geralmente, a gente tá de casaco então a gente vai mais pra parte estética do que o conforto mas é o que eu falo pra vocês também porque isso aqui é um bom exemplo que é o triciclo do Samba que o quê? eu gosto desse banco em triciclo, sabe, rapaziada? o banco do carro tá, isso é uma opinião minha, tá? esse banco aqui dá bem mais mobilidade pro garupa, né? pra, 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 pra lógico que são nossas esposas que andam atrás o que que acontece? o banco do carro, ele acaba prendendo por debaixo da perna e fica prendendo a circulação aqui não, aqui dá um conforto a mais aproveita todo o espaço que a gente tem aqui e com o banco também um pouco mais estreito, né? o garupa fica com a perna um pouco mais fechada e também trazendo mais conforto, né? então vamos lá, rapaziada falando demais, né? o Sando só ia usar aqui um bauleto, né? que cabe dois capacetes, tá? esse bauleto aqui, ele cabe dois capacetes aqui dentro aí foi feito toda a pintura eletrostática dos paraxotes dianteiro, traseiro, asa, rodas foi tudo feito na eletrostática e esse também é um vidão diferente porque o Sando, olha, o banco também o banco também, pintura eletrostática, né? o banco também, no coletivo, texturizado e o Sando queria um guidão reto, né? porque ele queria que a perna ficasse retinha mas quase todos os guidões que eu faço eu faço ele com uma leve inclinação mas a gente segue o posto do crente deixa eu dar uma volta aqui vamos acender o posto do crente e de narra aqui, ó, aqui pra mostrar aqui pra gente ver aqui, acendendo o painel tá? painel digital com o... temperatura também digital então aqui, rapaziada, esse aqui foi um projeto diferenciado, né? pro meu amigo Sando aonde entrou o painel digital que é o novo modelo que eu tenho usado tá? ele muda de cor vou botar aqui uma cor que combine com o trecipo eu gosto dessa cor clarinha cronômetro temperatura do motor voltímetro e nesse projeto aqui também entrou os comandos que acendem igual do mistério, né? retrovisores em alumínio no preto brilho quatro retrovisores quatro retrovisores eu sou foda são quatro piscas no guidão, né? esses piscas tipo bala entrou mais dois piscas na frente deixa eu dar uma ligada aqui então, rapaziada vou agora começar aqui a fazer vamos ligar o trecipo, né? se você já viu o painel ali aqui ligou a pila ele acende, né? o farol duplo acende aqui as canelas e dois super leds que eu coloquei na parte de baixo da asa, tá? então esses dois super leds são luzes de presença farol farol principal farol alto normal só vou pagar o farol aqui pra não ficar muito alto na queda e aqui farol auxiliar farol e farol alto aí temos aqui vamos pra traseira depois eu acendo não, deixa eu acabar a frente aqui ainda falta alerta né? então alerta aqui ele tá funcionando nas canelas no para-choque e no vidão então tá se destacando bem aí depois eu apago a luz pra gente dar uma olhada melhor vamos lá pra traseira do trecipo aqui na traseira a gente tem as lanternas superiores né? que são em led também mais led em cima dos paralamas e a luz direta aqui então vamos lá freio pisca também led que ele pisca tanto em cima quanto no para-alão pisca alerta tá passando uma nova aí esqueceu de caricar o microfone rapaziada por isso que eu tô fazendo hoje sem microfone e é tá aí e vamos ligar o led dele agora né rapaziada então aqui eu tenho dois botões que é deixa eu apagar aquela luz ali aguarda aí já voltamos então rapaziada aqui no primeiro botão eu tenho um led debaixo do treciclo e esse eu botei dois botões geralmente eu faço assim nos treciclos eu tenho o led de baixo e no outro botão o led do motor aonde ele assenta a traseira do treciclo então aqui eu posso andar só com o led do motor ou os dois ou só o led de baixo então rapaziada esse aí é o treciclo do santo vamos acender ele todo pra ficar legal e tá aí essa é a noite do treciclo do santo esse treciclo eu fiz laranja preto se vocês lembram o nutriciclo do motor foi o primeiro que eu fiz laranja preto e depois daqui de treciclo saiu vários triciclos laranja com preto é uma combinação bem legal e no do santo eu fiz já uma combinação diferente com um painel também acrílico tem um somzinho bacana rapaziada eu só não vou ligar por causa dos direitos autorais mas tem um som muito alto e vamos dar uma ligada no treciclo liga a injeção e vamos desligar pra não ficar fazendo muito barulho então rapaziada como eu falei eu estou fazendo esse vídeo agora porque a gente vendeu esse treciclo ontem o comprador está vindo hoje pra Nova Friburgo e amanhã ele está aqui então eu estou soltando esse vídeo pra vocês verem hoje hoje é dia 5 5 de setembro 5 de setembro rapaziada eu esqueço até o mês 5 de setembro e amanhã eu vou tentar fazer o vídeo do dia eu queria ter feito o vídeo do dia antes mas o que acontece caiu a chuva vocês acompanharam aí no Oficial e aqui em Friburgo também choveu então infelizmente eu não consegui fazer o vídeo do dia mas vamos ver se amanhã a gente consegue valeu rapaziada então isso aí esse aí é o treciclo do santo laranja e preto finalizado com muito bacana muito bacana rapaziada do bom treciclo top valeu então é isso aí até a próxima e vamos que vamos e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.